Seguinte família, hoje o vídeo vai prometer galera, temos aqui todos os ingredientes que estão tudo prontos aqui Ovinho, fermento, açúcar, leite, os ingredientes estão tudo aqui, hoje o vídeo vai ficar top Vamos fazer um especial hoje com um inscrito, que ele me ajudou muito Saudações família, tá começando aqui mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo um especial para o inscrito, nós vamos estar dando um presente para ele Eu pedi a ajuda dele e ele me ajudou muito aqui com o canal, ele arrumou umas coisas para mim E eu vou estar dando esse presente aqui para ele com o que nós combinamos Eu vou estar fazendo um bolo, esses aqui são os ingredientes para a gente fazer um bolo para ele E antes de começar esse vídeo que está super top, eu peço a vocês que por favor, dessa tela um pouquinho aí para baixo Que se inscreva no canal, deixe o seu like para o YouTube saber que você gosta desse canal E entre essa família, que essa família é top, só tem o top dessa família Então vamos estar começando aqui o vídeo, vamos estar começando aqui a fazer o nosso super bolo O nome do bolo que eu vou fazer é o bolo vulcão, não sei se você já conhece, mas é chamado de bolo vulcão Então, esses aqui são os ingredientes e bora lá para o vídeo Já adicionei aqui os três ovos aqui no nosso recipiente O próximo passo que agora eu quero fazer é colocar o bolo Então está colocando aqui na rapidez Você coloca o bolo assim Depois você pega o açúcar Pega o açúcar E na medida que está bom o óleo Você coloca o açúcar Duas xícaras São exatamente duas xícaras Tá bom Vai a primeira E a segunda Próximo passo Bater aí Na batadeira Na velocidade máxima, pessoal Não está ligando Foi safado Desculpa, pessoal Eu E família Terminamos aqui A primeira etapa aqui do nosso bolo Vamos agora adicionar A nossa parede de trigo E vamos fazer agora Uma xícara Por enquanto Mexer ela bem Uma xícara Vamos estar colocando aqui Colocamos aqui uma xícara E vamos estar mexendo aqui Pessoal Pessoal Agora vamos estar colocando um pouquinho de leite Só um pouquinho E vamos estar mexendo de novo E gente, ao todo eu usei 3 xícara e meia E farinha de trigo E mais ou menos uma xícara de leite Beleza? Agora vamos passar para o próximo ingredientinho Que é Clarinete Beleza? Vamos para o próximo ingredientinho Seguinte, família Temos aqui Bater a nossa clarinete E vamos estar colocando aqui Na nossa massa Bem simples Olha Como ela está Linda Está bonita De se ver Adiciona ela toda E vamos para o próximo passo O passo seguinte Pronto O passo seguinte É Bater de novo Vamos estar batendo aqui agora Bem jovado Mas agora, família Vamos estar adicionando Uma tampinha de fermento E quando você adicionar Ela Não podemos bater aqui na Na batadeira Porque Vai dar muito volume Adiciona E Vou fazer uma técnica De baixo para cima Essa é a técnica Mexendo aqui bem muito E é assim que eu terminar aqui De Mexer Volto com vocês Na próxima parte Beleza? Então meus queridos Já montei aqui a forma E vamos estar batendo aqui A nossa O nosso Creme Barra massa É isso aí Vamos estar colocando aqui Só metade Porque a outra metade Vai fazer O outro lado Do Do chocolate Do chocolate O outro lado do chocolate Isso mesmo Melhor a produção Aqui está me lembrando Vamos colocar aqui Só metade Está bom produção? Com o restante da massa Vamos adicionar aqui O chocolate Chocolate na mão Vamos estar colocando aqui Um pouco Mexendo Até Ele dar O tomzinho Que a gente quer Mexer um pouquinho Continua mexendo Minha mão já está caçando Seguinte meus amigos Já estamos aqui Na frente do fogão O nosso bolo já ficou pronto Olha lá Como é que ele ficou ali E para começar Vamos usar agora O creme de leite Eu desliguei aqui o fogo E vou estar colocando aqui O creme de leite Por primeiro Primeiro E o próximo Leite condensado Só Tomar cuidado aqui Para não derrumar Próximo ingrediente Leite de pó Mas não coloca tudo Vou estar colocando aqui Só Um pouquinho Não vou colocar tudo Acho que está bom Colocamos aqui E o próximo É Mexer Colocamos aqui O leite de pó O creme de leite E o leite condensado E agora vem A nossa Margarina A gente está colocando aqui Estava mexendo aqui Primeiro A gente tem aquela misturada Antes de ligar o fogo Ligamos aqui o fogo Agora E continuamos mexendo E a dica importante Pessoal Isso aqui a gente tem que fazer Bem rápido Porque quando estiver Bem quente É Para a gente ligar o fogo E não grudar Está entendendo A gente tem que fazer Bem rápido O processo Que é para não poder Grudar E acabar queimando A sua cobertura Você coloca em fogo baixo E é isso Tirar o bolãozinho E deixar Isso aqui Ficar no ponto Quando estiver no ponto Aqui eu volto com vocês Que Vai demorar um pouco Beleza Acabando de mexer aqui Terminamos essa parte Agora vamos para a parte De decorar o nosso bolo Beleza Esse daqui é o ponto Quando ela está Desse jeito Já aqui Olha Maravilha Não sei se tem que dar Para vocês ver Mas esse aqui é o ponto Galera Então vamos Fazer a cobertura De ligar aqui o fogo Estou levando Para o nosso bolo E gente Está pronto aqui Vou deixar esfriar um pouco E depois vou estar Colocando aqui No nosso bolo Para finalizar E entregar Esse maravilhoso presente Aqui para o meu amigo Que me ajudou Beleza E bom família Já colocamos aqui A nossa cobertura Olha como ficou aqui Maravilhoso É bem simples Você pega a sua cobertura E joga aqui no meio do bolo E espalha ela assim Que vai ficar top Próximo passo Você pega o leite É só polvilhar Joga um pouquinho aqui E vai polvilhando E vai polvilhando Com a Peneira Vai fazer isso aqui No bolo todo É para ficar lindo Para ficar bonito Olha a maravilha Que está ficando aqui Eu vou fazer o processo Aqui com ele todo E depois eu volto Com vocês Que a última parte É entregando o bolo Para o meu amigo Aliás eu acho Que eu não vou ter Eu acho que eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Pessoal Eu vou estar Encerrando por aqui Eu agradeço muito A você que assistiu Esse vídeo Até o final De coração mesmo E eu vou No final do vídeo Agora vai ter uma foto Aqui com o meu Inscrito Que fez isso Me ajudou Aliás não foi só ele Que foi ele Um amigo dele Então o bolo vai Para ele dois E eu agradeço Muito a você Eu peço que você Se gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Me ajude Compartilhando este vídeo Com seus amigos E deixa o seu like Seu like ajuda muito Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau